Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de história? Uma história muito legal! Vocês sabem que eu conto histórias super legais, não é mesmo? Antes, já se inscreveu? Não, se inscreva aí, é super fácil, é só você clicar em se inscrever e acione o sininho que todos os vídeos novos que eu fizer, que eu colocar no YouTube, vai direitinho para você e você vai ser o primeiro a ver. Lembre de deixar o seu like aí, só clicar no joinha, para o nosso canal crescer e ter um monte de vídeos para você. Vamos primeiro conversar com Deus? Feche os seus olhinhos, nós vamos agradecer e pedir a Deus para continuar nos abençoando. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, nos dado paz, alegria, saúde. Continue ao nosso lado nos protegendo, nos dando força, alegria. Fique conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém! Amém? Vamos cantar uma música? Assim ó, olhos de coruja, orelhas de elefante, preste atenção que a história é interessante. A história de hoje é deste livrinho aqui ó, Josefina, a girafa metida. Quem escreveu essa história foi o Hugo Ribeiro de Almeida. É uma história super legal. Vamos história? Olha a cara da Josefina. Metida mentia e todos dizia, eu faço o que faço, dez línguas eu falo, a França já foi, só com um, só como com um garfo. Detesto capim, é coisa de bicho, não ando no mato, pois tem carrapicho. Ih, essa girafa é mesmo metida. Com o bico, com o mico, não brincava. É muito sem modos esse mico. Chatinho demais? O amigo elefante, com o bode, não fala? É muito berrante. Se empina e faz pose de bicho importante. Ih, Jesus é filha, não tem amigos pelo jeito. No lago, ela se olha, se enfeita, se adora. É tão vaidosa e cheia de zelo. Penteia o cabelo. Já bateu cabelo? E passa batom. Sai meio borrado, riscado para o lado, mas gosta do tom. Um dia, porém, a tal Josefina, focinho empinado, andar requebrado, olhando para cima, caiu no buraco. Ih, que encrenca, coitada, ficou entalada. A fleta chorava. Ah, socorro, gritava. Ninguém escutava. Baixinho queixava. Só gosto de mim e nada me agrada. Destrato os amigos, sou mal educada. Agora é que fico de verde e rasgada. Ih, quem vai salvar a Josefina? Ela não tem amigos. Para a sorte da Fina, não é que lá em cima, sentado num galho, o mico sem modos, jogava baralho. Que disse sorrindo, num pulo já vou e volto zonendo. E trouxe com ele o amigo elefante, berrando bem alto o bode berrante. E ainda de sobra, a zebra listrada e um sapo pulante. Foi puxa daqui, puxa de lá e toda girafa consegue escapar. Eles salvaram a Josefina. Daí em diante, a tal Josefina virou educada e é só a gentileza. E a tal Betideza, no fundo do fosso, ficou com certeza. Agora ela é amiga de todos os animais. A gente pode ser mal educada? Fazer coisas feias com os nossos amigos? Não, nós temos que ser amigos de todos, não é? Vamos falar uma parlenda da girafa? É assim, ó. Girafa! Oh, girafa! Não precisa gritar. Sou pescoçuda, mas não sou surda. Legal, não é mesmo? Vocês gostaram da história de hoje? Gostaram? Então, deixe seu like, deixa aí, eu vou esperar. Vou contar até cinco para você deixar o like, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Clicou ele no like, clicou? Isso, muito obrigada. Um grande beijo da Mariana. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau! Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!